E aí, gente? Tudo tranquilo? Valeu, gente. Então, bom, vamos pra segunda parte, onde que eu vou falar sobre a atualização do Minecraft, porque eu acabei pulando e não falando sobre algumas coisas que o Minecraft atualizou nessa nova snapshot aí de número 21W39A, ok? Que é a versão da 1.18, ou seja, isso daqui são snapshots, versões experimentais... Experimentais? Não, versões snapshot, né? Experimentais já foi. Da versão 1.18, ou seja, pra quem não sabe, o Minecraft faz essa parada aí de separar algumas atualizações e snapshots, né? Que são essas versões onde que a gente testa pra eles, né? A gente testa. Nós, jogadores, testamos, né? Eles falam assim, ó, a gente criou aqui umas coisas aqui, ó, tá aí, ó, tá aí, ó, testa aí pra ver se tem bug. Se tiver bug, bota pra gente que aí a gente resolve. Preguiçosos. Tô brincando. Tô brincando? Não, é sério, literalmente tô brincando, tá? É só pra fazer piada. Não acho que isso daí seja preguiçoso, não. Eu acho isso definitivamente uma das coisas mais inteligentes a ser feito dentro dos jogos. É muito difícil um jogo fazer isso, até porque não tem essa liberdade tanto quanto o Minecraft tem de poder fazer isso. Vocês já viram algum jogo trazer snapshot pra gente, pra gente testar antes da versão release? Eu, particularmente, nunca vi um jogo fazendo isso. Imagina o CSGO, o Valorant, trazendo versões de testes pra gente, pra gente testar e mandar o feedback pra eles. Não iria dar certo. Minecraft tá de parabéns, tá, gente? Eu tô falando isso porque eu fiz essa piada aí e vai ter gente que acha que eu tô atacando mesmo a Mojana. Não, capaz, mano. Definitivamente, mesmo que eu acabe falando mal de alguma coisa que a Mojang fala, eu, cara, eu sempre vou ficar do lado da Mojang, na maioria das vezes, tá? Porque eu, definitivamente, eu apoio quase tudo que o Minecraft faz. Menos aquela parte lá de não atualizar a fortaleza na versão do Minecraft Nether Update, tá? Aquilo lá foi pura preguiça, tá? Na moral, aquilo lá foi preguiça. Se tu acha que não foi preguiça... Talvez você seja preguiçoso também. Tô brincando. Ah, mas é verdade. Eu acho que, mano, pelo amor de Deus, você que tá me assistindo, você realmente gostou do Minecraft e não tem atualizado a fortaleza? Mano, isso daqui eu vou levar pelo resto da minha vida até que o Minecraft atualize a fortaleza. Eu tô sendo bem sincero, tá? Vou levar isso pelo resto da minha vida até que o Minecraft atualize a fortaleza também, tá? Mas enfim, vamos lá falar sobre algumas coisas que eu não falei, tá? E deixa eu falar aqui pra vocês de onde que eu tiro esses feedback e tudo mais, tá? Eu vou mostrar porque eu acho... Eu normalmente não mostro, eu só falo o nome dele. E é o pessoal aqui, ó, do CraftMine Underline News, tá? Muito obrigado, cara. Vocês são incríveis. Eu sigo eles, eles me seguem. Fico muito feliz porque é um conteúdo muito bom. O cara que faz isso daqui, o almoço, eu não sei, a pessoa que faz isso. Dá de parabéns, mano. Todo teu trabalho... Cara, isso daqui parece até um negócio de verdade, mano. Parece que é dos próprios caras, da Mojang. Não dá pra entender que isso daqui parece do próprio... Será que não é? Bom, não sei. Eu acho que não, tá? Eu acho que não é dos próprios caras, mas eles são muito bons, tá? Então se vocês quiserem seguir lá, vai seguir porque agora eu vou falar sobre o Minecraft em si, tá? Porque o Minecraft tá atualizando aí pra uma versão muito incrível que é a versão 1.18. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre as coisas que eu acabei não falando no último vídeo de hoje, tá, galera? Que foi algumas atualizações bem interessantes dentro do jogo, tá? Eu já mostrei pra vocês as novas conquistas, né? Que é lá do topo, do comecinho, do final... Do comecinho, do final, né? É ótimo, né? Do limite do céu do Minecraft até o limite do chão da nova atualização do Minecraft, tá? E também temos aquela nova conquista que é fazer uma troca com algum mob... Algum mob não, né? Algum villager lá no topo do limite, tá? E também o Feels Like Home, que é andar com o Strider por 50 blocos no Overwatch, tá? Ou seja, esse mundo, não, não é, tá? E aí também tem esse daqui, ó, Sound of Music. Toque música com uma jokebox em um bioma de prado. Cara, bioma de prado... Eu tenho que ver o que... Ah, Locate Bioma de Prado. É, eu vou procurar aqui qual é o nome desse bioma de prado em inglês, porque eu sou assim em português. Então, galera, o nome é Middle, tá? Middle, 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 Middle. Não sei, velho. Eu não sei pronunciar o nome dessa parada aqui. Eu nem... Isso aqui é um bioma novo? Olha, eu tô... É legítimo essa pergunta daqui, tá? Porque eu realmente não me lembro desse bioma aqui dentro do Minecraft. O bioma de prado, tá? Eu não me lembro mesmo, tá? É um bioma em que não tem árvore, tá? E se tiver uma árvore, ela é a única árvore do mapa, tá? Quer dizer, única, única não, né? Vocês vão ver algumas aqui, ó. Mas tem aqui. Esse daqui é um bioma único do prado. Quer dizer, uma árvore única. E deveria ter um negocinho de abelha. Não tem? Não tem, deveria ter. Ele tá no bioma de mira, ó. Deixa eu ver. Ah, não, não tá, não. Não tá, não tá mais, ó. Não esquece o que eu falei. Aquela ali não é árvore solitária, tá? Deixa eu ver aqui. O prado é esse, ó. É esse aqui. Ah, mas é tão pequenininho esse prado, véi. Ah, eu não vou conseguir mostrar, mano. Tá, galera, foi mal. Eu não vou conseguir mostrar porque o bioma é muito pequenininho mesmo. Eu não vou conseguir mostrar as árvores. Mas eu vou conseguir mostrar pra vocês a conquista, né? Que é só tocar uma música do Junkbox aqui, tá? Então a gente só precisa de uma Junkbox e tocar ela aqui. E ela já meio que vai funcionar, tá? Dentro do jogo. Deixa eu pegar aqui os discos. Mano, eu não sei onde que ficam os discos, véi. Vamos pegar aqui, ó. Coloquei. E olha só. Sound of Music. Legal, legal, legal. Eu não sei pra quê também, tá, velho? Eu não sei. Ah, não sei não, velho. Não entendi muito bem pra que eles vão fazer uma conquista desse naipe. Que que é isso, Jesus amado? Pensei que ia abrir uma cruz aqui, hein, velho? Já ia chamar o Benzadeus aqui, né, velho? Pelo amor de Deus. Mas bora aqui. Bora pras próximas coisas, galera. Eu já falei pra vocês que os afogados vão começar a nascer nos aquíferos, né? Os aquíferos do Minecraft é isso daqui. Caraca, que sorte. Olha só. Eles vão poder nascer agora nos aquíferos. O que é muito interessante, tá? Gostei demais. Vai dar um ar muito mais difícil dentro do jogo quando a gente estiver perto desse aquífero. Eu, particularmente, nunca vou entrar num aquífero, tá? Porque eu acho muito chato nadar nele, tá? Além de que é escuro e muito difícil de tu acabar saindo. E a maioria das vezes, esses aquíferos aqui não tem o Magma Block. Eles falaram que ia começar a adicionar. Só que, pelo visto, eu não estou vendo esses Magma Block. Magma Block. Porque eles auxiliam a gente a respirar debaixo d'água, tá? Respirar não, né? Voltar a respiração um pouco. Também temos agora, olha só que interessante. Barra Locate. É, Treasury. Treasury. Eu acho. Treasury? Não? Como é que é? Desert Burntab Treasury. Esse mesmo, galerinha, é o baú dos tesouros. Esses baús dos tesouros agora vão ter uma possibilidade muito incrível de vir, galera. Poção de respiração, velho. Poção de respiração. Muito interessante. Gostei, tá? Gostei. Na moral, parabéns ao Minecraft por adicionar essa coisa linda que é poção de... Olha! Caraca, que coincidência. Poção de respiração. Não sei se é em todos, mas a gente achou. Muito rápido, inclusive. Então, eu gostei, tá? Achei muito, muito legal isso aqui. É uma adição muito bacana pro Minecraft. Olha só o tanto de coisa que a gente encontra nesses baús de tesouro, né, cara? Vale muito a pena você vir nesses baús de tesouro. Impressão minha, eu não consegui voar aqui. Estranho. Bom, vamos continuar aqui falando sobre algumas coisas a mais que foram adicionadas, tá? Vamos lá. Ah, olha só. O brilho padrão foi alterado. Uma das coisas que o Minecraft deveria fazer há muito tempo e nunca fez. Eu não sei o porquê. Que é o seguinte. Quando você chega no Minecraft... É que, ó, o Brightness, ele vai estar aqui, ó. No Moody, eu não sei o porquê. Agora ele vai estar no default. Vai estar mais ou menos 50. Olha só. A gente muda pro lado, já tá 51. A gente muda pra cá, tá 49. Então, o default é 50. Então, isso quer dizer que quando você abrir o seu Minecraft, ele não vai estar totalmente escuro. Mas a gente vai poder aumentar no Brightness pra gente, ok? Outra coisa foi redesenhado o sistema de poção do Minecraft. Assim. Eu não sei se eu gostei, tá? Eu vou mostrar pra vocês, tá? Eu não sei se eu gostei porque eu só vi imagem. Então, vamos lá. Barra, effect. Stugs. Vamos pegar absorção. 999255 e true. Coloquei pra todos os mob. Ó, temos aqui a absorção, tá? Temos aqui ela desse tamanho bem grandão, ok? E quando a gente clicar no livrinho, olha só. Ela vai ficar pequenininha. E eu coloco o mouse aqui do lado e ela vai aparecer a minutagem e tudo mais. Interessante. Gostei. Pensei que ia ficar ruim. Outra coisa que acontece, se você tiver um monitor widescreen, ou seja, bem grandão, mesmo que você use o livrinho, vai aparecer ele grandão porque ele vai se reajustar na sua tela. O que é muito interessante. Como eu não tenho um monitor widescreen gigantão, ele ficou assim dessa maneira. É interessante. Então, deixa eu fazer aqui um teste. Cadê? Aqui. Gascale. Assim dessa forma. Ó, olha, tá vendo? Mesmo com o livrinho, olha só, ele ficou grandão, ó, mesmo com o livrinho, tá vendo? Então é bem interessante isso aqui. Gostei, gostei, gostei. Assim, ó. Olha que legal, velho. Bacana, Minecraft. É, então eu gostei. É, gostei. Definitivamente isso aqui ficou bem bacana dentro do jogo, tá? Barra efeito clear. Vamos dar um barra efeito clear. Nossa, vou começar a usar o Minecraft assim. Olha só, a hotbar bem pequenininha. Gostei. Muito melhor, tá? E também vamos para o nosso próximo... Ah, na verdade, ele meio que acabou já, tá, gente? É literalmente isso. Eu não sei se eles atualizaram muito a geração de mundo, mas se eles atualizaram, depois eu volto aqui, tá? E vai lá seguir o pessoal do Minecraft News. Os caras são muito bons, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijão, tchau, tchau. Tamo junto. Um beijão, tchau, tchau, tchau.